Música O plebe é lá bem, cruzado com a bala, arremata no toque GOOOOOOOL Lietson número 9 GOOOOOOOL Lietson para o Corinthians Esquenta o jogo no Pacaembu É boa cobrança da cabeçada GOOOOOOOL Lietson Ele é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro Vague, Vague, levantou GOOOOOOOL Lietson Escapou do Correia, colocou lá dentro Tira ao Claudecir Kleber Levantou Marcos GOOOOOOOL Do Corinthians GOOOOOOOL GOOOOOOOL Lietson 20 minutos de decisão no Marambi GOOOOOOOL VEA GOOOOOOOL GOOOOOOOL Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti